Ouvir esse barulhinho da chuva no vidro do carro da equipe de reportagem na madrugada foi um misto de alegria e alívio do calorão que promete não dar trego nos próximos dias. Desde domingo, os moradores de Goiás estão sendo surpreendidos por pancadas de chuvas isoladas, principalmente no fim da tarde, à noite e na madrugada. Mas não se engane, elas ainda não são suficientes para diminuir a onda de calor prevista para essa semana. Por isso, durante o dia, o cuidado deve ser redobrado. Fique atento durante essa semana, porque o calor sim vai continuar. Durante a semana, até na quinta-feira, teremos temperaturas bastante elevadas. Hoje ela começou a cair por volta de 3h30 da manhã. Na região do Jardim Goiás, veio de forma leve, mas contínua. E mesmo com a chuvinha boa, os termômetros marcavam 25 graus. Nas imagens do Sérgio Márcio, dá para ver o asfalto molhado enquanto a água escorre. Dessa vez, deu até gosto de estar acordada para ver essa cena rara nesse período de calor e seca intensos. A expectativa é que essas altas temperaturas caiam a partir de sexta-feira, com a chegada de uma frente fria. Com isso, favorecer pancadas e chuvas soladas. Lembrando, depois de um calorão desse, uma entrada de uma frente fria, o risco potencial para a ocorrência de tempestades é bastante elevado. Então, fique atento nas sextas, sábado e domingo, já para o risco potencial para tempestades. Essas chuvas podem ser localmente fortes, acompanhadas de rajadas de vento, raios e, eventualmente, granizo. Já que estamos saindo realmente de um forno e entrando com essa frente fria. Lembrando também que essas chuvas não serão as persistentes, ainda teremos que aguardar mais um pouco. Então, teremos aí, sexta, sábado e domingo, pancadas de chuvas aqui no estado de Goiás.